Mas, cara, essa questão da identificação com o ego, é um negócio muito estranho, né? Eu, particularmente, aprendi isso depois de Jadu, depois de... Então, tipo assim, como assim eu não sou eu? É muito estranho isso, né? É. É um negócio muito, pô, como assim? Parece filme aí de ficção, Matrix, tudo mais. E é um negócio meio louco mesmo. Mas, primeiro, entender isso, né? E depois, obviamente, as perguntas que vão vir vão ser, ah, como me conectar, a como... A gente pode conversar sobre isso. Mas, primeiro, foque em entender isso. Quando o Gamanol fala, né? Minha mente. Meu braço. Minha pé. Quem? Meu quem? Né? Meu corpo. Só aí já mostra que você não é o corpo, né? Meu corpo. Só que, cara, quando... Assim, eu vou falar por mim, não sei se o pessoal que tá assistindo a gente se tem isso também. Quando você fala assim, somos seres espirituais, dependendo do paradigma, a pessoa já para na hora ali. Às vezes já bloqueia. Eu falo por mim, né? Porque o que eu aprendi, desde novo, sobre espírito, né? Quando falava espírito, ou tava falando de Deus, ou do diabo, ou de anjo. Isso que é espírito. Né? Mas, cara... A gente fala... Sempre nas lives aqui, a gente acaba entrando no assunto da Bíblia, né? Porque boa parte do que as pessoas pensam sobre si mesmas, elas aprenderam na Bíblia. E, cara, isso de você ser um espírito, tá na Bíblia. Né? Não é uma coisa, sabe? Não tem nada a ver... Não que seja errado também, tá? Mas isso não tem nada a ver com uma religião, com... Ah, quem é espírita acredita em espírito. Não. É independente de religião. Isso é uma verdade. É como as coisas são. Não é... Ah, tal pessoa acredita... Não. Tem coisas que é de acreditar. Tem coisas que são como são. E o fato de nós sermos seres espirituais é o que é. Né? E como o Gamonau falou também, né? No início. A gente, nas nossas lives aqui, fala mais, né? Na questão financeira e tal. Mas isso é pra tudo. Né? Essa identificação... Cara, se você não se... Identificar com o ego. Você reconhecer quem você é. E é claro, né? A gente pode entrar nisso também, né, Gamonau? Não tem como... Não é... Não é... Eu acredito que não tenha como. Tem que ser uma... Um super iluminado pra ter zero de identificação com o ego, né? Então, a gente tem... Não tem como. Mas... Quanto mais você conseguir... Olhar através do ser que você é mesmo... Ou seja, por cima da mente. Por cima do seu pensamento. Porque como o Gamonau explicou. O que você pensa é baseado no que você aprendeu. Então, se você... Dependendo de onde você veio, você aprendeu uma coisa. Logo, você pensa de uma determinada forma. Mas não necessariamente as coisas são como você pensa. Mas se você faz essa... Vamos chamar de reconexão. Vamos falar assim. Com esse eu superior. Você consegue... É meio que enxergar o seu pensamento mesmo assim, ó. Você consegue não ser controlado pela sua mente. Né? Porque, na maioria das vezes, a gente é controlado pelo... Né? Ah, é... Por exemplo. Nossa. Eu tenho pensamento negativo e eu não consigo parar de pensar negativo. Né? Por que que não consegue? Porque está controlado pela mente. Se você estiver aqui, você vai olhar o pensamento assim. Opa, deixa eu ver como é que eu age com isso aqui. É outra pegada. Então, cara. Muito bom você trazer esse assunto aqui. Vamos conversar bastante sobre ele aí.